O trabalho de buscas foi retomado nesta manhã após as sete horas. A equipe começou no bueiro, onde caiu o carro, descendo o córrego abaixo, porque o nível da água baixou. Depois de quase dois dias e meio de buscas, o corpo da Nicole, de sete anos, foi localizado. A gente achou melhor vir descendo o rio, tateando os barrancos e o fundo ali agora está bem mais raso do que ontem. Então a gente veio tateando os barrancos, veio acompanhando o leito do rio. E na segunda volta mais fechada, o rio forma buracos nas voltas. Então em um desses buracos foi encontrado o corpo da menina. De acordo com o tenente, o corpo da Nicole foi localizado a aproximadamente 400 metros, em linha reta, de onde caiu na água, no córrego da comunidade São Miguel Cachoeirinha. Uma equipe veio às margens, entre 20 e 30 metros, olhando, fazendo as buscas, porque o rio, o leito subiu muito. E a outra equipe veio tateando os barrancos. Então foi serviço bem minucioso e demorado. Tem que vir tateando. Não adianta a gente passar rapidamente e depois deixar algum buraco, algum local sem vistoriar. A polícia militar esteve no local. O Instituto Médico Legal de Pato Branco removeu o corpo. As buscas seguem durante a tarde dessa quinta-feira para tentar localizar o Nicolas Rodrigues. No período da tarde, a intenção é utilizarmos um cão, para utilizar o faro dele, para tentarmos encontrar o bebê, que por se tratar de uma criança ainda menor, a dificuldade é ainda maior. Então a gente vai utilizar esse recurso para tentar encontrar também o corpo da outra vítima. Obrigado.